Olá, tudo bem? Começa amanhã a vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes de 12 a 17 anos em Manaus. E ainda a Prefeitura realiza a entrega dos cheques simbólicos do sorteio Nota Premiada. Essas são as principais notícias que você confere agora no Prefeitura Informa nesta quinta-feira, 12 de agosto. Ampliada a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos, na sexta-feira, 13 serão atendidos os que tiverem alguma das comorbidades contempladas na campanha e as pessoas com deficiência nessa faixa etária. No sábado, 14, será a vez dos adolescentes com ou sem comorbidades. Com isso, Manaus passa a ser uma das primeiras cidades brasileiras a estender a proteção contra os danos que o novo coronavírus pode causar. Também a essa faixa etária, que não havia sido incluída pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, CEMEF, entregou hoje os cheques simbólicos do sorteio número 2.021-08 da campanha Nota Premiada Manaus. A solenidade aconteceu na Casa do Idoso Sociedade São Vicente de Paulo, localizada no bairro São Raimundo, zona oeste da cidade, que foi uma das instituições indicadas. O Prefeitura Informa fica por aqui. Vocês acompanharam as principais notícias. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau!